Bota na boca Essa é a tropa das fininhas Bota na boca Aí, fala quem é que tá no toque dos paredão de novo? Se não é meu mano DJ Pedrão da 10 Barulhando os quatro cantos da cidade, porra Eu tô na pica do espírito Esse não é IP Mas antes de tentar tem que ter patrô Ai, amiga, eu também vou dizer Pedrão, caralho Que apaixonado Mas esse é o pergão da 10 Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Vai ter perdão Mota até sabera que cera papá Que sobe o ato de te encarar Bela a missão Sucesso com a mulherada A mulherada A mulherada A mulherada Sucesso com a mulherada Porque hoje ela está com as Agnesia e Alequina Esse é o dia em Pedro Onde é a gente Pô! A mulherada Cai no lote do dia do E acredita que Tu é bandeira Ela é sem bandeira Sentar o banque A mulherada A mulherada A mulherada A mulherada Ela é só Pô! Fazendo mais um Boa Entrapalista Vai Entrapalista Estados otários Mais um iludido Não é que virou comentário Vai Entrapalista Estados otários Malar que a Buma Na Tela De O Pá! Vai Entrapalista Estados otários Mais um Iludido Não é que virou comentário Caiando o país Estado Estado Isotário Malar que a Buma Na Banda Fui acionado Solinha de frente Essa É a tropa Das Vininhas Aí Aí Fica Sussur Enquanto Cê tá Esperando Mais um Do DJ Pedrão Da 10 Ele Fazer esse seu jogo Guarão Toma na Petequinha Toma na Petequinha Toma na Petequinha Talvez Vem jogar Bandida Pra Malandro É Sabe Quartuzinho Envolvida Talvez Fazer esse seu jogo Guarão Tua Moleque Trazinha Engraça Talvez Vem jogar Bandida Pra Malandro É Sabe Petequinha Um videira Envolvida Talvez Fazer esse seu jogo Guarão Tua Moleque Trazinha Você É Lada Entrou Calado Mas Fazendo Estrago Só Pelo Olhado Já Entendi O Papo Ela É Bandida Demais Pra Você Tô Verna Você Vai Entender Que Ela Vai Voltar Postura De Bandido Você Não Quera Tentou Ficar Com Sentimento Dela E Agora Ela Que Vai Vingar Caiu No golpe Da Bandida Ela Vai Chocar Postura De Bandido Você Não Era Tentou Ficar Com Sentimento Dela E Agora Ela Que Vai Vingar Caiu No Gol Da Bandida Caiu No Gol Da Bandida Caiu No Gol Da Bandida DJ Pedrão Da 10 Esse nome Está Igual Whisky Não Sai Da Boca Das Piranha Essa É A Tropa Das Fininhas Tentou Tentou